No último semestre, para dar sentido ao trabalho, que se chama Conversas, Conversos, o subtítulo, o rap na disciplina de história como meio de estudo autobiográfico. Então a ideia é que no final cada aluno contasse a sua própria história. Viver e lutar com o campo, mil batalhas que lhe suspeitou, na briga e no amor destinou. Então a partir da fantasia, depois indo para a história afro-brasileira, afro-americana, os alunos começaram a contar a sua própria história, sem desvincular com a história oficial e com a nova história que a gente descobriu através dos raps, né? O ar é que você ouvir várias vezes uma música, tipo a do Racionais do Drama, e decorar ela. Só que fazer a sua própria música é muito mais divertido, você pode ter liberdade de imprensa. Esse é o ritmo, tá? Aí a métrica é o quê? Muito tempo sem meu pai, eu já não aguento mais, dois anos é demais, mas agora tanto faz. Quando eu junto o ritmo e junto com a métrica da poesia, essa é a levada da música. Muito tempo sem meu pai, eu já não aguento mais, dois anos é demais, mas agora tanto faz. Podia ter uma levada. Muito tempo sem meu pai, já não aguento mais. Dois anos é demais, mas agora tanto faz. A minha história é um pouco difícil de explicar, pois minha mãe já passou fome para me alimentar. Muito tempo sem meu pai, eu já não aguento mais, dois anos é demais, mas agora tanto faz. Garanta que você não vai perder nenhum episódio do Consultor de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook. Te explico, consultor de moda não, consultor de rima. Tchau. 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 Tchau.